A apresentação quinzenal dos desempregados foi introduzida há 10 anos na lei num duplo pressuposto amplamente consensual. Em primeiro lugar, a necessidade de acompanhamento de cada beneficiário das prestações de desemprego, de modo a potenciar as suas condições de ativação e a sua inserção no mercado de trabalho. Em segundo lugar, como mecanismo de rigor e de controle, de modo a reforçar a credibilidade da atribuição do subsídio, a eficácia dos recursos públicos a ele alocados e também a prevenir as modalidades mais graves de fraude. Os mecanismos de controle e promoção do rigor fazem, devem fazer, têm de fazer parte dos sistemas de defesa do cumprimento das obrigações dos cidadãos, não apenas dos beneficiários de prestações sociais, mas também de outras obrigações como as fiscais e de um modo geral na relação com o Estado. É algo que devemos, coletivamente, aceitar não apenas com naturalidade, mas mais, como o cumprimento de um dever de cidadania que está associado a um direito. Em última análise, um adequado equilíbrio entre direitos e deveres defende-nos a todos e defende o próprio Estado Social. Nós sabemos como as prestações sociais são muitas vezes alvos fáceis de crítica e de tentativas de descredibilização. Sabemos que descredibilizar as medidas é, não raras vezes também, o melhor pretexto para estigmatizar as pessoas que as recebem. E pior, para corroer a legitimidade dos próprios sistemas de proteção social. Não faltam exemplos históricos disto, infelizmente, também entre nós. O subsídio de desemprego, pela sua natureza, é uma prestação particularmente vulnerável a uma percepção pública de comportamentos fraudulentos. E também uma prestação cujo controle tem especificidades e dificuldades relevantes. Trata-se de um seguro social e não de um direito universal. Trata-se de um seguro social que previne o risco do desemprego involuntário. Ora, quer o próprio desemprego, quer o facto de ser involuntário, não são de fácil prova nem de fácil controle. Está, além disso, associado à prestação o dever de procura ativa de emprego que impõe, por exemplo, mobilidade e dificuldade acrescida de fiscalização. Foi, para responder a estes desafios e a uma percepção pública de usos menos próprios da prestação, que foram dados passos para aprofundar mecanismos de fiscalização desta medida. No subsídio de desemprego, como noutras prestações, a sociedade portuguesa fez um caminho ao longo dos anos. Um caminho relevante, um caminho de reforço da credibilidade do nosso sistema de proteção social, um caminho de reforço da capacidade de combate à fraude e à evasão. Ainda recentemente, este Governo apresentou um plano de combate à fraude e à evasão na segurança social, com instrumentos e objetivos ambiciosos, um plano que mostra bem a determinação do Governo e deste Ministério em particular, numa frente decisiva para a proteção social em Portugal e para a sua credibilidade. Quer dizer, perante esta Assembleia, que o Governo está disponível e empenhado em repensar e enriquecer o nosso modelo de acompanhamento e apoio aos desempregados. Não estamos é dispostos a fazê-lo de qualquer maneira que possa ser entendida como abrir brechas nos mecanismos de garantia de rigor, numa medida que é socialmente tão visível e tão sensível. É por isso que o Governo tem defendido publicamente duas posições que, aliás, mantém integralmente. Primeiro, que é fundamental não dar nenhum sinal de enfraquecimento dos mecanismos de rigor e de fiscalização. Seria um sinal errado a transmitir à sociedade portuguesa. Segundo, precisamente porque se trata de uma prestação para o desemprego involuntário, é fundamental que os serviços públicos de emprego sejam capazes de fazer mais e melhor para acompanhar as pessoas, para as orientar na procura de emprego, para as capacitar, para lhes dar ferramentas que sejam úteis e que possam proporcionar melhores oportunidades. A apresentação quinzenal das pessoas a receber subsídio de desemprego é um mecanismo de controle, mas em muitos casos é um mecanismo, sobretudo, administrativo, que não responde a este segundo desafio que acabo de anunciar. É um segundo desafio, e é este segundo desafio que aumenta a capacidade das pessoas de regressar ao mercado de trabalho ou à qualificação. E que aumenta precisamente porque aumenta a própria ativação, o próprio esforço do serviço público de emprego, que é uma das pedras basilares, aliás, fundadora da filosofia das políticas ativas. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, é por isso e por estas razões que defendemos que a apresentação quinzenal para fins de controle administrativo pode e deve ser repensada, pode e deve ser melhorada. Pode e deve evoluir para um modelo mais positivo com base num plano integrado de atividades e de acompanhamento pelos serviços de emprego, em estreita articulação com os planos pessoais de emprego. Um modelo que garanta que se mantém regularidade no contato das pessoas com o sistema, para impedir riscos de aumento da fraude, de abandono das pessoas e também de percepção pública de comportamentos de fraude. Um modelo que ponha mais a tónica no trabalho dos centros de emprego e dos gabinetes de inserção profissional, não apenas para fins de fiscalização, mas sim para trabalho efetivo com os desempregados, trabalho de orientação, de formação, de aumento de competências na procura de emprego. Um modelo que complementa as obrigações que fazem parte, parte legítima e importante de qualquer prestação deste tipo, mas que têm que ser preservadas para preservar a própria medida. E um modelo que seja mais sólido e mais eficaz no apoio às pessoas. Neste sentido, não podemos deixar de entender que existe margem para melhorar o atual figurino, como aliás é normal que suceda em qualquer dispositivo legal no nosso país. Não podemos deixar de nos empenhar neste debate. O debate de como melhorar o acompanhamento que é proporcionado aos desempregados pelos serviços públicos de emprego. O debate de como melhorar o equilíbrio entre cumprimento de deveres e obrigações e o direito a ter não apenas um subsídio, mas um serviço público de emprego que apoie mais e melhor as pessoas. É por isso que estamos já a trabalhar com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para construir um novo modelo de acompanhamento, mais próximo, mais integrado, que tire pleno partido dos meios humanos e técnicos disponíveis, um modelo baseado nos planos pessoais de emprego e numa planificação do acompanhamento, capacitação, ativação das pessoas que estão nesta situação. Este será sempre, e esta é uma garantia de que não abdicamos, um modelo que não vai pôr em causa, que não pode pôr em causa, os instrumentos de fiscalização que seria um erro e um erro grave enfraquecer. Muito obrigado.